O Sérgio Moro já tem data limite para depor. Até no máximo terça-feira, ele vai ter que estar depondo na sede da Polícia Federal, a manda do STF. As coisas vão começar a acontecer agora, tá? Vou te explicar com calma direitinho o que está acontecendo. Eu só peço para você, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Roberto Cardoso, eu peço para você se inscrever no canal e deixar um like, tá? Porque é rapidinho, você dá dois cliques, você já está inscrito, você já deixou um like, isso ajuda demais o nosso trabalho. Hoje é 1º de maio, é um feriado, nós estamos aqui produzindo vídeo para você, tá? Todos os dias do ano tem vídeo, tem uma live às 19 horas que você é convidado a participar, pode vir aqui, hoje é feriado, vai ter, 19 horas, venha para participar. Então, deixa um like e se inscreve no canal para dar uma força, combinados? Então, gente, olha, o Sérgio Moro, quando ele se demitiu do Ministério da Justiça, ele fez um pronunciamento, que a gente viu, né? E o pronunciamento foi atirando, e atirando pesado. No pronunciamento dele, ele acusou Jair Bolsonaro de vários crimes, né? Porque, assim, quando ele disse que o Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal, isso é um crime, quando ele disse que o Bolsonaro quer ter informações sigilosas da Polícia Federal, isso é crime, quando ele disse que o Bolsonaro estava negociando uma vaga no STF, isso é crime, quando ele disse que pediu uma pensão para caso alguma coisa acontecesse com ele e a família dele não ficar descoberta, isso é crime. Então, ele confessou vários crimes, dos quais ele participou até, e que o Bolsonaro cometeu. Por causa das declarações dele, foi aberto no STF, pelo Celso de Mello, um inquérito. Precisa-se apurar tudo o que o Sérgio Moro falou, porque isso envolve o presidente da República. E aí ficou uma dúvida. Pode o STF julgar o presidente da República? Porque, normalmente, se você quer julgar o presidente da República, você tem que fazer o impeachment. Você tira ele da presidência, e quando ele sai, você julga, porque o presidente não pode ser julgado. Mas aí é que tá. O que a lei diz é, o presidente da República não pode ser julgado por atos fora do mandato presidencial. Coisas que não tenham nada a ver com o trabalho do presidente da República. Então, por exemplo, se eu pegar, vamos dizer que eu venda, segredos do Estado brasileiro para a Rússia, ou para a China, ou para os Estados Unidos, isso é um roubo, isso não é a função de um presidente. O presidente nunca poderia ter feito isso. Se eu faço, eu sofro impeachment e sou julgado, porque isso não tem a ver com a minha função. Agora, nomear um ministro tem a ver com a minha função. Se eu cometo crime ali, aí eu posso ser julgado sem necessidade de impeachment? Sim. E aí o Celso de Mello instaurou um inquérito, e ele precisa agora ouvir o Sérgio Moro oficialmente, não só uma entrevista coletiva, mas um depoimento dele, e vai convocar Jair Bolsonaro para depor também, e ele vai ter que se explicar. Então é uma coisa muito séria, muito grave o que tá acontecendo. Nós vamos ter um ex-ministro da Justiça e um ex-juiz sentado depondo, e o presidente da República sentado na frente do Celso de Mello depondo. Só que o Celso de Mello tinha dado 60 dias para a Polícia Federal colher o depoimento do Sérgio Moro. Qual que é o motivo de 60 dias? O Sérgio Moro tá lá em Brasília, a Polícia Federal tá lá em Brasília, por que que tem 60 dias de prazo? Aí três deputados, um deles, a Tabata Amaral, entraram lá no STF dizendo assim, olha, nós estamos no meio de uma crise econômica, que já estávamos, estamos no meio de uma crise de saúde, se a gente tiver uma crise política, é mais grave ainda, você agrava essa situação, então que pelo menos ela seja rápida. Por que 60 dias? Julga isso mais rápido. E o Celso de Mello falou, tá bom, tá bom. Ele mudou o prazo de 60 dias para 5 dias. E é pior, porque esse prazo de 60 dias nem estava contando, tá? Porque ele estava cogitando confiscar o telefone da Carla Zambelli para ver as mensagens que ela mostrou, só que ele pediu para a procuradoria, para o Augusto Aras, se manifestar sobre isso. E só depois que ele se manifestasse, começaria a contar os 60 dias. Agora não, não depende mais do que a procuradoria vai falar. Enquanto isso, a Polícia Federal tem 5 dias para colher o depoimento do Sérgio Moro. Esses 5 dias vão se esgotar na terça-feira. Então, de hoje até terça-feira, o Sérgio Moro vai ter que depor na Polícia Federal e vai ter que dizer quais são as acusações que ele tem contra Jair Bolsonaro e quais são as provas. Muito provavelmente vão requisitar o celular dele, vão periciar, vão pegar aquelas mensagens. Se tiver áudio, nós não sabemos o que tem ali, tá? Mas a notícia importante para nós é o seguinte, está andando rápido. Não dá realmente para ficar esperando, porque o Sérgio Moro fez acusações graves, acusações que envolvem crimes relacionados ao presidente da República. Então, isso precisa ser esclarecido. Ele vai depor, no máximo 5 dias até terça-feira. Aí depois vai ser feita a convocação para Jair Bolsonaro depor. E ele vai ter que depor e vai ter que apresentar algumas provas também. Ele vai ter que explicar essa situação de que ele queria interferir na Polícia Federal, que ele queria ter informações sigilosas, que ele acha normal ele colher essas informações. Tudo isso ele vai ter que explicar dentro do STF. Gente, isso é muito sério. As pessoas que falam assim, ah, mas isso não vai dar em nada, porque depois o Bolsonaro compra todo mundo. Eu não sei de onde que essas pessoas tiram isso. Porque veja só, se é para não dar em nada, não teria sido instalado o inquérito. Porque é o STF que está instaurando o inquérito. Você entendeu? Se fosse para aliviar alguma coisa, o STF deixava para lá. Não ia instaurar o inquérito. Vocês acham que eles estão fazendo isso que é uma coisa muito grave? É uma coisa muito séria você chamar o presidente da República, botar ele como réu na sua frente para julgá-lo? Você julgar o presidente da República? Isso é muito sério, é muito grave. Então, o que está acontecendo, não é algo que você diga assim, ah, não vai dar em nada, ele vai comprar todo mundo. Primeiro, as pessoas estão vendo que esse governo vai cair. Já está um consenso, está todo mundo vendo que esse governo não vai se sustentar por muito tempo. Tal a quantidade de crimes que estão sendo cometidos, de ilegalidades, de situações inadequadas. Ele dá uma entrevista falando, por exemplo, e daí? Isso pega tão mal para a opinião pública, que a popularidade dele derrete, derretendo a popularidade. Não se esqueça que nós estamos em ano eleitoral. Todo mundo que vai se candidatar começa a se distanciar. Sabe, cachorro sarnento, que você gosta de cachorro, mas você não quer chegar perto daquilo ali porque você pode pegar? É assim que o Bolsonaro está hoje. Então, essa história de que ele vai comprar todo mundo, ele está tentando comprar. Ele está tentando comprar o apoio do Centrão. Não acha que ele vai conseguir porque ele está tentando. Porque impeachment funciona assim. Ele vai tentar comprar o apoio do Centrão, vai oferecer um monte de coisa, certo? Certo. Eles aceitam? De cara, não. De cara, eles falam assim. Dá um tempinho. Aí eles vão lá no Mourão, porque o Mourão é o vice. Se tivesse o impeachment, quem que assume? O vice. Então, eles vão lá no vice e falam, Mourão, o Bolsonaro está oferecendo isso, 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 isso para a gente fechar com ele. E aí? Aí o Mourão vai falar, eu dobro. Ele está oferecendo isso, eu dou o dobro. Aí eles fecham com o Mourão? Não. Eles voltam lá no Bolsonaro e falam assim, Seu Jair do 58, olha, o digníssimo general Mourão disse que dobra a oferta que o senhor fez para a gente. O que o senhor faz? Aí o Seu Jair do 58 vai falar, eu triplico. Eles fecham? Não. Fica nesse vai e volta. Fica no leilão. Gente, é assim que funciona. É assim, ah, Bolsonaro vai comprar apoio. Você acha que bandido tem lealdade? Que bandido tem fidelidade? Ah, eu vou comprar, então agora eu estou fechado com você? Abanou dinheiro ali, eles vão para lá. Entendeu? Não se iludam com isso de que ele está comprando apoio. Ele vai comprar apoio. Muito provavelmente esse apoio vai ser dado por pouco tempo, porque nós estamos numa situação agora, infelizmente, infelizmente, eu jamais gostaria que isso estivesse acontecendo, mas tem pelo menos um mês que eu estou falando que isso ia acontecer, está acontecendo, o volume de mortos, de corpos empilhados vai começar a ser tão grande. Nós já estamos passando de 500 mortos por dia. O ministro da Saúde, aquela múmia lá do Nelson Teich, já falou que a gente pode facilmente passar de mil mortos por dia. Já superamos o número de mortos da China. Já superamos o número, caso total, de mortes da China. Isso ia acontecer porque a gente não estava tomando providência nenhuma. Quando isso começasse a acontecer, quando começasse a ter pessoas doentes próximas, que você sabe o nome, que é um parente seu, que é um amigo, que é alguém do trabalho, a coisa ia mudar. Enquanto é um número na internet, é uma coisa. Enquanto é um dado de estatística, é uma coisa. Mas quando é alguém que você conhece, é outra coisa. Quando você perde um parente seu, é outra. E está, infelizmente, começando a acontecer. Então agora, como ele menosprezou essa situação, como ele diz esse daí, como ele não faz nada, ele quer que as pessoas trabalhem, e as pessoas estão vendo a consequência, e os 600 reais não chegam, e essa bagunça, começa a derreter o apoio. Derretendo o apoio, esse centrão que ele achava que ele iria comprar, já começa a ficar meio assim. Eu quero grudar num governo. Não precisa ser necessariamente no Bolsonaro. Se for no governo do Mourão, beleza. Você entendeu? Então não pensem assim que ele vai comprar todo mundo, e a situação está decidida, e ele está de boa. Não tenham essa simplicidade de raciocínio. Nos bastidores, ocorre um verdadeiro leilão. Não, infelizmente é isso. Ninguém vai votar a favor ou contra pelo bem do país, mas sim por vantagens pessoais. Então o Bolsonaro vai chegar lá e vai comprar? Ele vai fazer uma oferta. Se eles vão pegar ou não, depende do que o Mourão oferecer. E eles fecham com o Mourão? Depende. Nessa fica, nesse leilão. Então não é tão simples. O Bolsonaro vai ter que ir ao STF, vai ter que se explicar. O Sérgio Moro provavelmente vai virar a metralhadora para Jair Bolsonaro, porque ele derrubando Jair Bolsonaro, ele cresce, a popularidade dele aumenta, ele já tem o dobro de popularidade do Bolsonaro, e se ele estiver pensando em ser presidente em 2022, ele está destruindo um adversário. Então ele vai lá para dar tiro, e o Bolsonaro vai ter que sentar na frente do STF, quietinho, de crista baixa, com o rabinho entre as pernas, e vai ter que depor. Sem bater na mesa, sem fazer gracinha, sem fazer ironia, porque ele está no Supremo Tribunal Federal. Qualquer graça que ele fizer, ele pode ser preso. Ele é o presidente da República? É. Mas na frente do STF, ele que não brinque. Tá bom? Vai achando que o cabo e soldado fecham o STF. Tá bom? Então é isso, gente. Se inscreve no canal e deixa um like para fortalecer o nosso trabalho. Às 19h tem um live e compareça. Tá bom? Grande abraço para vocês. Eu já fui.